E aí você me pergunta, e o tremo? Bom, os pedais de trêmulo começaram a ser desenvolvidos quando as pessoas tentaram conseguir aquele mesmo tipo de som que você conseguia com os amplis que tinham essa função, numa forma mais portátil, que seja no tamanhozinho pequeno. Com o ampli, originalmente quando você fazia o que eles chamavam de vibrato e era trêmulo, era com um circuito grande, tinha as válvulas do ampli, e isso na época era muito difícil de você conseguir botar numa embalagem pequena e compacta como um pedal. Mas os primeiros pedais faziam exatamente isso, eu não sei exatamente qual foi o primeiro pedal de trêmulo, eu tenho que dar uma pesquisada, vocês podem pesquisar também por conta própria, mas eu sei que foi justamente tentando emular esse mesmo som que você tinha com o ampli. Hoje em dia você tem pedais de trêmulo que são muito versáteis, que funcionam de formas diferentes e com qualidades diferentes, e que vão desde um tamanhozinho desse aqui, como o Tremodilho da Dias, que é um pedal de trêmulo que eu adoro, e é um pedal de trêmulo super simples, liga-desliga, aqui é a velocidade e aqui é a profundidade do efeito, que é basicamente tudo que você precisa ter num trêmulo. Com a vantagem que esse aqui você pode mudar a velocidade, então se você deixar ele regulado aqui assim, pra uma velocidade lenta, você clica aqui e ele muda pra uma velocidade um pouco mais rápida, sem você ter que mexer nos parâmetros, o que é uma mão na roda, e ele é super compacto, então tem essa vantagem. Tem outros pedais de trêmulo que eu acho legais de citar, por exemplo, esse aqui da Gaia Tony, ele é até um pedal que tá fora de linha, é um pedal japonês, você vê a enormidade de funções que ele tem, desde os formatos diferentes de onda, até o quanto você programa, você tem entrada pra pedal de expressão, pra você manipular esses parâmetros, né, em tempo real. Você pode usar também, ele até acertar ele com o BPM da música pra ficar preciso, ou seja, é um pedal com muitos recursos, que são todas as opções que o trêmulo pode te dar também, né. E finalmente, um outro pedal que eu acho também legal de mencionar, é dessa mesma companhia japonesa, Gaia Tony, é o Vintage Trêmulo, da Flip Series. A Gaia Tony ficou famosa quando ela apareceu, porque ela fazia uns pedazinhos bem pequenininhos, tipo desse tamanho assim, né, pouquíssimas funções e tal, mas faziam o som que você queria. Esse aqui, a vantagem desse Vintage Trêmulo é que ele tem aqui dentro uma válvula de verdade, uma 12AX7, será que vocês conseguem ver? E então você conseguia esse trêmulo com a válvula mesmo, de verdade, né, fora que ele tem uma série de recursos de como fazer a curva do trêmulo, é um pedal também muito bacana, da Gaia Tony. Bom, o trêmulo pode ser manipulado de diversas maneiras, né, eu tenho um pedal aqui muito legal, que é da Downer Prince Effects, chamado Starla, que é um pedal de trêmulo bem pequeno, compacto, mas ele tem um montão de qualidades, ele tem inclusive tap tempo, que é uma coisa super útil, ele tem aqui as diferentes formas de onda que o trêmulo pode oferecer, então eu vou mostrar pra vocês como é que cada uma delas soa. Bom, aqui eu vou deixar mais ou menos na mesma velocidade e na mesma profundidade, e só vou mudar o tipo de onda pra vocês perceberem e entenderem cada uma delas. Eu vou deixar a profundidade no máximo, pra ficar bastante evidente o efeito, e vou fazer com o efeito lento, pra vocês poderem perceber bem a diferença. Então o trêmulo possivelmente mais conhecido e mais usual, que a gente tá acostumado a escutar, é o formato senoide. Depois desse, temos o formato triangular, que em vez de ser uma ondulação, o volume, ao contrário da senoide, né, que o volume sobe de uma forma ondular, esse sobe numa reta. Depois, a forma mais dura, que é a onda quadrada, square wave, né, onde o volume é só interrompido. Depois, a gente tem ainda dois outros tipos de trêmulo, mas é como se fosse um Z. Nesse primeiro, o som vem de uma vez, como se fosse um liga e desliga, e sai decrescendo. E no outro, ele vem crescendo e para, que é assim. E nesse último aqui, ele para de uma vez e sobe no volume, crescendo. Existem diferentes tipos de trêmulo. Cada um deles trabalha esse aumento e diminuição do volume de uma forma particular. O legal aqui, que eu posso mostrar usando só o MM4, que tem aqui uma mostragem boa desses tipos de diferença entre os trêmulos, e vocês vão poder ouvir e perceber eles todos agora. O primeiro trêmulo que eu quero mostrar aqui para vocês, trêmulo óptico, que era baseado numa célula fotoelétrica, que emitia uma luz, e essa luz ia cortando, e o sinal ia oscilando de acordo com a velocidade desse corte de luz. O segundo modelo que eu quero mostrar aqui para vocês é o bias trêmulo. O bias trêmulo, ele tem uma particularidade que eu acho muito interessante, que é o seguinte, ele pega o sinal da sua guitarra e manipula, né, a quantidade de volume dele, o quanto ele bota e tira, em que velocidade ele faz isso e com qual intensidade. Mas o bias, ele depende do sinal que está entrando, ou seja, se entra mais sinal da guitarra, ele trabalha de um jeito, se entra menos, ele trabalha de outro. Isso altera, por exemplo, a velocidade dele. Então é muito legal, porque você pode usar mais a dinâmica do instrumento, e mudar, alterar a velocidade desse trêmulo, baseado na sua pegada, ou no quanto você está botando de sinal ele para dentro. Eu vou mostrar isso com um som que é mais fácil de entender. Para esse exemplo, eu vou usar um overdrive de leve, para ajudar a excitar mais a velocidade do trêmulo. Então, quanto mais volume eu boto dentro do trêmulo, mais rápido ele fica. É muito legal. E uma outra maneira também de você fazer um trêmulo malandro é usando o pan. O pan, na verdade, ele joga o volume do lado para o outro do estéreo, mas se você estiver em mono, como eu estou aqui agora, ele também vira um tipo de trêmulo, né? Tem outros tipos de trêmulos ainda mais malandos. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Por exemplo, você pode também fazer o trêmulo assim. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado as suas dúvidas, tenham conseguido ficar um pouco mais interessados sobre guitarra, sobre efeito. Queria saber de vocês, quais são os seus trêmulos favoritos? Quais são os seus vibratos favoritos? Bota aqui no comentário, aqui embaixo, as suas opiniões. E também, se vocês tiverem alguma sugestão, se tiver faltando alguma explicação, alguma curiosidade que vocês queiram saber, bota aqui. Eu vou gostar de ouvir vocês falando. E aproveita também para chamar os amigos, para divulgar o canal, dar aquela força, aquele like é sempre bem-vindo. Espero vocês no próximo vídeo. Um abração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho